saudações pessoal fazendo mais vizinho já quero agradecer mais a vez aquela que está inscrito no canal e muito obrigado a cada um de vocês sempre nos prestigiando com suas visualizações seus comentários e também seus likes é isso aí pessoal mais um videozinho rádio aí é às vezes pessoal eu estava pensando em colocar uma roda de liga na motoca cara mas de tanto eu ver a resistência que essa mora essa roda de ferro então eu quis fazer assim tipo um vídeo rápida muita gente aí também que tem interesse de colocar é roda de liga mas que às vezes fica tentando pesquisando aí pra ver se realmente compensa qual é melhor tem gente quer saber qual é a melhor e é óbvio que essas de ferro são as melhores não tem como comparar melhor em termos de resistência essa minha roda traseira antes de ontem foi passar um lugar ali sofreu mais uma pancada monstro deu mais uma amassada é e por incrível que pareça é tá rodando aí de boa ainda então esse foi o segundo amassado que eu consegui nessa roda traseira aqui e até então um tempos atrás assim praticamente quase um mês aí eu tava até pensando em colocar uma roda aquelas pé de galinha da nova titã colocar nela para ficar esteticamente mais bonito mas depois de de tá vivenciando essa rodovia são sebastião tá muito ruim tá tendo muito buracos então eu eu acho na minha opinião que não vai compensar eu colocar ela é até um amigo meu que acabou estragando uma roda aí da motoca dele motoca era novinha acabou estragando aí a roda da motoca então eu 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 vendo aí que as rodas são fracas comparada com essa né então eu vou ficar de boa com essas rodas se você tem tem moto aí com rodas de ferro igual a minha também e que pensa em colocar pura estética dá uma avaliadinha primeiro na rodovia da sua cidade dá uma avaliada na sua cidade como é que tá os buracos pra ver se realmente compensa se a rodovia daqui de são sebastião tivesse menos buracos talvez até compensaria mas como até tá com muito buraco e está perigoso então hoje em dia pra mim não compensa talvez se eu fosse fazer um upgrade compensaria mais eu colocar aquelas rodas mais largas de ferro que são mais resistentes ainda mas no entanto essa que está servindo bem e vai ficar um tempo aí comigo a traseira daqui uns dias eu vejo se eu arrumo ela ou se eu troco a roda também mas no entanto eu vou ficar com essas rodas aqui se você pensa dá uma avaliada na sua cidade se compensa aquele forte abraço tamo junto